A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria. Bem-vindos ao canal Via de Oração. O colo de Maria é o lugar onde encontramos abrigo. Maio é o mês dedicado a Nossa Senhora pela piedade cristã. É um convite para voltarmos nosso olhar a esta mãe querida, para pedir-lhe que abra as mãos maternas em bênçãos de carinho sobre nossos passos nesta difícil escalada da Jerusalém Celeste. Apresente sua vida, seus familiares, seu trabalho, seus estudos e todas as outras intenções que você traz no seu coração. E vamos nos consagrar à Virgem Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagremos a Nossa Senhora. Peçamos a Ela as virtudes que necessitamos para poder assim praticá-los e assim ficar mais próximos de seu coração. Rezemos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Mãe Maria, nestes breves minutos oferecemos nossas orações a Ti, Te pedindo a Sua intercessão. Doce Coração de Maria, ensinai-nos a Vossa humildade. Doce Coração de Maria, infundi-nos o amor das Vossas virtudes. Vamos prosseguir nos passos de Maria. Quem é Maria Santíssima? Ela é a Mãe de Deus. Reflexão. Jesus é Deus e Maria é Mãe de Jesus. Isabel lhe disse, a que devo a honra de receber a Mãe do meu Senhor. Os santos a chamam de onipotência suplicante, isto é, pode tudo com as suas súplicas a seu filho, Teotócos. Na primeira comunidade cristã, enquanto cresce entre os discípulos a consciência de que Jesus é o Filho de Deus, resulta bem mais claro que Maria é a Teotócos, a Mãe de Deus. Trata-se de um título que não aparece explicitamente nos textos evangélicos, embora eles recordem a Mãe de Jesus e afirme que Ele é Deus. Em todo caso, Maria é apresentada como Mãe do Emmanuel, que significa Deus conosco. Que neste dia Nossa Senhora me dê a virtude que tanto necessito e me ajude a praticá-la. Rezemos a oração à Nossa Senhora das Virtudes. Oremos. Ó Virgem Santíssima, Senhora das Virtudes, Tu que fostes e és cheia do Espírito Santo, fonte de todas as virtudes, a vós recorro para pedir que também na minha vida apareçam as virtudes que nos conduzem para o céu. Dá-me a graça de viver e me comportar de maneira digna e virtuosa, para que o Pai seja sempre glorificado através do meu comportamento. Amém. Nossa Senhora das Virtudes, rogai por nós. Imitar a Maria é nunca perder de vista o nosso fim último, que é o céu, procurando aplicar-se nas práticas virtuosas nas quais ela mesma nos deu o exemplo. Rezaremos a coroa das virtudes de Nossa Senhora, que é uma dezena do terço. E iniciemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, puríssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, paupérrima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, pacientíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, misericordiosíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, dolorosíssima, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, tornai puro o meu coração e santa a minha alma. Oremos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo o pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Concedem-nos chegar até vós purificados também, de toda a culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como filhos e filhas de Maria, somos chamados a nos consagrar ao seu Imaculado Coração, toda a nossa vida. Coração Imaculado de Maria, tão cheio de bondade e tão compassivo, seja o nosso caminho para Jesus. Oração de consagração ao Imaculado Coração de Maria. Oremos. Ó Coração Imaculado da Virgem Puríssima Maria, Nossa Mãe, eu, pobre pecador, encerro meu coração fraco, manchado pelos pecados. Em vós, acolhei-me para sempre, segurai-me firmemente e nunca mais me largueis do vosso poder amoroso, para que eu seja protegido de mim mesma e aconchegado na vossa misericórdia. Consagro-vos toda a minha vida e a minha morte, todos os meus pensamentos, palavras e atos. Quero amar como vós amais, quero oferecer como vós ofereceis, quero silenciar como vós silenciais, quero perdoar como vós perdoais. E quero ser assim como vós quereis que eu seja, a fim de que possais guiar-me até o meu Senhor e meu Deus, ao seu coração amoroso, que é a meta e a felicidade de todos nós. E também a vós, santos e grandes anjos, peço que vos lembreis desta minha consagração a Maria, que me admoesteis, me advertais, me guieis e nunca mais me deixeis cair. Santo e fiel anjo da guarda, todos vós, auxiliadores e irmãos celestes, acolhei-me como um grão de semente que é confiado a vossa custódia e que, cuidado por vós, há de dar fruto para a eternidade. Amém. Nesta semana, vamos orar pelos nossos filhos para que a nossa oração venha blindá-los de todos os perigos, de todas as armadilhas, de todas as ciladas, de tudo aquilo que o mundo tem oferecido para os nossos filhos e assim prejudicando a sua pureza, a sua caminhada, a sua juventude. Vamos rezar para que nossos filhos fiquem de pé, clamemos, os meus são teus, que Jesus e Maria cuidem dos nossos pequenos, cuidem dos nossos filhos, esses presentes que Deus nos deu. Apresente o nome dos seus filhos a Jesus e Maria, mesmo que você ache impossível ele se converter, ou ele sair do mundo das drogas, ou ele sair de qualquer outro vício. Apresente a Jesus e a Maria, vamos orar pelos nossos filhos e consagrá-los a Nossa Senhora, para que meus filhos tenham paz e esperança nos seus corações que vêm de Deus. Maria, os meus são teus. Rezemos a oração das mães por seus filhos. Virgem Santíssima, Mãe do Amor, que nunca desampara as mães que suplicam pela vossa misericordiosa intercessão, quando estava junto de Jesus crucificado, que agonizava as dores atrozes dos pecados da humanidade, sentistes tuas vestes serem banhadas com as lágrimas de todas as mães, que silenciosamente também choram por seus filhos amados. Senhora das dores, que conheces tão bem o meu coração e de todas as mães do mundo inteiro, que dia e noite suplicam por seus filhos, acolhei em suas mãos puríssimas e ternas as minhas intenções. Apresente a Nossa Senhora as intenções pelo seu filho que está doente, pelo seu filho que está acamado, pelo seu filho que sofre de alguma síndrome, pelo seu filho que está indo mal nos estudos, que está em algum vício, pelos seus filhos que estão bem de saúde, também coloque nas mãos de Nossa Senhora para que preserve, para que cuide, coloque todas as intenções que hoje levam a você orar pelo seu filho. Eu confio que a Senhora nunca irá me desamparar e pelos meus filhos irá interceder junto a Jesus Cristo, seu amado filho que por amor entregou sua própria vida para que nós por seu amor doado derramando seu sangue misericordioso pudéssemos ser salvos. Mãe das dores e da esperança, Senhora da felicidade e da paz, acolhei em teu imaculado e sagrado coração os meus filhos. Diga mais uma vez o nome deles e mesmo que você não seja mãe consagre o seu sobrinho, o seu afilhado, um aluno, uma criança que você conheça e que queira consagrar neste momento da oração. Eu confio em tua intercessão maternal, pois és também minha mãe e conheces minhas angústias e tristezas, feridas e medos. Ativez de Santíssima, consagro hoje sempre os meus filhos para que guardados em teu santo amor sejam sempre protegidos de todos os males e vivam felizes nessa terra e um dia quando cumprirem sua peregrinação terrena sejam acolhidos por vós no reino dos céus. Se você tiver algum filho falecido, apresente-o a Nossa Senhora junto a Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora, os meus são teus. Jesus, os meus são teus. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. tchau, 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 tchau.